Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite, pela tua maravilhosa vida, tua vida divina que foi colocada em nós e a tua maravilhosa providência nos trouxe para a vida da igreja, onde podemos ter esse viver de expressar o Senhor desfrutar o Senhor e expressar o Senhor, abençoa-nos Senhor, abençoa-nos nesta noite com a tua palavra, com a tua revelação, Senhor mostra-nos o que está no teu coração nós nos abrimos a ti Senhor, ó Senhor Jesus, Senhor fala conosco, não queremos ter nenhuma reserva não tenha nenhuma reserva para conosco, abre Senhor o teu desejo para nós fala conosco nesta noite, a cada um de nós, Senhor Jesus, aleluia Senhor Jesus, amém irmãos, nós temos esta noite uma comunhão com, na verdade, toda a igreja não é bem uma comunhão apenas com os pais, mas com aqueles que não são pais ainda mas com todos os irmãos, porque todos nós fazemos parte da vida da igreja e somos parte da geração que o Senhor chamou em todas as eras, o Senhor sempre chama gerações, o Senhor chama pessoas irmãos, nesta era, nós fomos chamados você crê nisso? nós fomos chamados nesta era olha, quantas pessoas não há nessa noite nessa cidade mas nós estamos aqui está certo? pelo nosso mérito pela nossa por qualquer coisa nossa pelo contrário o Senhor teve misericórdia de nós nos nos chamou apareceu para nós nos trouxe para a vida da igreja e colocou em nós a sua vida a vida divina que é uma vida eterna incriada de ressurreição que derrota toda a morte traga todas as doenças e se adapta a toda e qualquer situação essa é a vida divina e essa vida está em cada um de nós e o Senhor nos deu essa vida interiormente também nos dá um viver exteriormente e o nosso viver compreende todas as áreas da nossa vida não apenas a vida de reuniões mas também a vida familiar a vida social todo o nosso viver está incluído na esfera em que essa vida se manifesta e se expressa e também na qual ela se adapta onde quer que a gente esteja essa vida se adapta e ali ela pode se expressar ali nós podemos desfrutar o Senhor viver o Senhor e podemos expressar o Senhor um dos ambientes é a reunião na reunião nós estamos aqui para desfrutar o Senhor e para expressar o Senhor isso é óbvio está certo isso é óbvio mas esse não é o único ambiente não é o que ocupa a maior parte do tempo na nossa vida por mais reuniões que a gente tenha o máximo que a gente consegue ficar reunido direto são dez dias depois disso não dá mais ou seja o nosso viver de reuniões que é tão bom que é uma prefiguração que é um antegoso da Nova Jerusalém no nosso no tempo da nossa vida não dura tanto assim é muito bom mas não ocupa todo o tempo agora o nosso viver normal humano especialmente familiar ou social no serviço na escola em todos em todos os demais ambientes este ocupa muito mais tempo no nosso viver então muito mais nós precisamos desfrutar o Senhor para ter esse viver e muito mais nós devemos expressar o Senhor nesse viver por um lado nós recarregamos as energias nas reuniões mas por outro lado o nosso viver mesmo está no dia a dia então essa essa noite nós gostaríamos de ter um pouco de comunhão a respeito de como ter esse viver e de como fazer a vontade do Senhor e cumprir o desejo do Senhor nesse viver e para isso nós vamos usar os exemplos e acontecimentos do Antigo Testamento eu gostaria de começar lendo Romanos capítulo 15 versículo 4 diz pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito Romanos 15 4 pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito até aqui tudo o que foi escrito foi para o nosso ensino então irmãos nós temos 66 livros na Bíblia escritos para o nosso ensino e ainda 1 Coríntios capítulo 10 versículo 6 diz ora estas coisas se tornaram exemplos para nós aqui ele está falando sobre o povo de Israel estas coisas se tornaram exemplos exemplos para nós e no versículo 11 estas coisas lhe sobrevieram que coisas essas calamidades que sobrevieram os filhos de Israel estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa a nós outros sobre quem o fim dos séculos é chegado o Paulo deixa muito claro tanto em Romanos como em Coríntios que tudo o que foi escrito foi escrito para nos para nossa advertência para nos ensinar para nós que estamos vivendo nesta época então é muito comum haver comparação de como era bom aquele tempo como era melhor assim irmãos nós vivemos hoje pela soberania do Senhor o Senhor nos fez nascer hoje e nos fez nascer aqui está certo nós não nascemos lá nós nascemos aqui não importa onde é lá o fato é que nós nascemos aqui e nós também não estamos lá nós estamos aqui então irmãos aqui hoje é pra nós destrutar o Senhor e expressar o Senhor não é nem ontem nem lá mas é aqui e hoje mas o Senhor maravilhosamente deixou vários exemplos pra nós várias figuras e uma figura vale mais do que mil palavras e irmãos há muito mais do que mil palavras na Bíblia mas há muitas figuras que nos auxiliam a viver hoje então nós queremos ter um pouco de comunhão sobre essa questão vamos ler Êxodo capítulo 12 este capítulo o Senhor tira o povo de Israel do Egito e ele institui a Páscoa eles deveriam no décimo dia separar um cordeiro depois no décimo quarto dia deveriam imolar esse cordeiro e comer por famílias então no versículo 7 fala assim Êxodo 12 7 tomarão sangue ou melhor vamos ler primeiro o 2 falai a toda a congregação de Israel dizendo aos 10 deste mês cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais um cordeiro para cada família um cordeiro para cada família nós estamos vendo agora os escritos de João nós vimos já que o o Senhor é o cordeiro de Deus está certo o Senhor como cordeiro de Deus é representado é mostrado neste cordeiro que era morto que foi morto por família no dia na noite em que eles deixaram o Egito então isso é a nossa salvação a unidade da salvação de Deus é a família o Senhor salva famílias este é um exemplo há muitos outros exemplos o Senhor salva famílias é muito bom que o pessoal de 11 e 12 não subiu não é isso? que idade não subiu hoje? 9 a 11 estamos aqui todos em família está certo? todos nós estamos aqui o cordeiro é para toda a família ninguém ninguém pode ficar de fora o anjo exterminador iria passar iria exterminar todos os primogênitos então a condição para cada família era o que? imolar o cordeiro pegar o sangue e aspergir nos batentes da porta e ficar dentro de casa pronto para sair mas dentro de casa assim todos seriam salvos mas agora olha que interessante nos versículos 24 e diante fala assim guardai pois isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará como tem dito observai este rito quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este respondereis é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas então o povo se inclinou e adorou então aqui foi dada uma ordem para os filhos de Israel vocês estão saindo do Egito hoje vocês vão entrar numa boa terra quando vocês estiverem lá vocês ainda vão celebrar a Páscoa a Páscoa hoje está salvando vocês mas vocês ainda vão continuar a celebrar a Páscoa essa noite vocês vão comer do cordeiro mas isso significa que vocês depois vão continuar comendo desse cordeiro ano após ano na Boa Terra e aí os seus filhos vão perguntar mas por que nós temos de fazer isso aí você vai transmitir isso aí essa ordem que o Senhor deu mostrava que a salvação que ele tinha para os filhos de Israel não era apenas para aquela noite para aquele momento e naquela situação mas ela iria continuar ano após ano por gerações então eles precisavam preservar isso de pai para filho guardar essas coisas em família em casa eles deviam falar sobre isso em casa falar para os filhos os filhos não presenciaram não tem problema eu vou contar foi assim 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 por isso hoje nós vamos continuar a celebrar isso e os judeus fizeram isso quando nós vemos em Levítico capítulo 23 versículo esse versículo fala das festas do Senhor tá certo das festas das primícias da festa de Pentecostes quando chega no versículo 41 fala assim celebrareis esta com a festa ao Senhor por sete dias cada ano é estatuto perpétuo olha o que o Senhor fala é estatuto perpétuo pelas vossas gerações no sétimo no mês sétimo a celebrareis sete dias habitareis em tendas de ramos todos os naturais de Israel habitarão em tendas para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito eu sou o Senhor vosso Deus eles além da festa da Páscoa eles tinham a festa dos tabernáculos e depois mais para o final do ano eles tinham a festa ou melhor a festa da Páscoa depois a festa de Pentecostes e mais para o final do ano eles tinham a festa dos tabernáculos que era uma festa em que tudo estava pronto a colheita já tinha terminado eles já tinham processado todo o alimento já estava tudo estocado eles já estavam se preparando para um novo ano eles iam plantar novamente arar novamente recomeçar tudo então o que eles faziam nessa hora o Senhor nos havia abençoado com muita abundância mas eles para poder se lembrar dos 40 anos que ficaram debaixo da proteção de Deus no deserto eles saiam de casa armavam tendas e por 7 dias moravam em tendas para lembrar que por 40 anos eles passaram por muita provação muito sofrimento mas o Senhor cuidou deles e isso seria por todas as gerações dessa maneira tudo aquilo ia ser preservado de geração em geração de pai para filho irmãos a tenda ou o tabernáculo era o modo de vida deles naqueles 40 anos no deserto quando eles entraram na boa terra a situação mudou eles estavam na boa terra a situação estava ótima o Senhor iria livrá-los dos inimigos ia dar abundância para eles e o que que podia acontecer eles podiam se orgulhar e dizer bom agora está tudo bem mesmo então eu posso relaxar então o Senhor dava a eles uma maneira de se lembrar lembrar de como eles viveram e de como o Senhor cuidou deles então a festa dos tabernáculos era justamente para isso quando chega a Deuteronômio toda aquela primeira geração já havia morrido está certo? todos aqueles que haviam sido contados no primeiro censo dos filhos de Israel morreu só sobraram quem? Josué e Caleb esses foram os únicos dois contados do primeiro censo que entraram na boa terra todos os outros caíram no deserto e a gente precisa se lembrar irmãos que Paulo fala isso em Coríntios que essas coisas sobrevieram a eles como exemplos para nós então uma geração inteira caiu no deserto para que nós hoje não precisemos cair no deserto nós já temos esse exemplo e nós devemos ser cautelosos por causa desse exemplo quando chegamos a Deuteronômio capítulo 6 versículo o versículo 1 diz estes pois são os mandamentos os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a qual passas a possuir se você olhar bem no capítulo anterior Moisés acabou de repetir o que? os dez mandamentos a primeira geração ouviu os dez mandamentos lá no monte Sinai mas eles caíram no deserto então agora o que Moisés fez? ele falou de novo ele repetiu para a segunda geração então aqui no capítulo 5 nós temos todos os dez mandamentos de novo e aí ele continua no 6.1 dizendo que esses são os juízos os estatutos e os mandamentos do Senhor para que fossem guardados na terra em que eles iriam entrar quando chega no versículo 6 ele diz o seguinte estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho ao deitar-te ao levantar-te ou seja você vai falar isso alguém falou isso para você agora você também precisa falar isso para alguém eu falei isso para Moisés Moisés falou isso para o povo aquele povo morreu Moisés agora está repetindo isso para vocês e vocês precisam repetir isso para os seus filhos e aí os seus filhos vão repetir para os filhos deles e assim por diante então falar a palavra expressar o senhor para a próxima geração é uma normalidade na vida na vida com o senhor e isso era o que Moisés e o senhor estavam dizendo para os filhos de Israel no versículo no capítulo 12 o senhor fala que um dia quando eles entrassem na terra ele iria escolher um lugar para pôr o nome dele e a habitação dele e para esse lugar todos os filhos de Israel deveriam ir para celebrar ao senhor aí no versículo 6 deuteronômio 12 e 6 a esse lugar farei chegar vamos ver os cinco primeiro mas buscarei o lugar que o senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali por o seu nome e a sua habitação e para lá ireis a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas versículo 7 lá comerei perante o senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizertes vós e as vossas casas no que vos tiver abençoado o senhor vosso Deus irmãos é interessante o senhor dá uma ordem aqui que eles deveriam se alegrar não é estranho eu mandar você se alegrar alegre-se não é uma coisa estranha isso mas o alegrar-se aqui é resultado do que de toda a bênção que o senhor tinha dado durante todo o ano o senhor abençoou com a chuva com a colheita com o gado com tudo esse a bênção do senhor era o motivo da alegria deles aí o que o senhor estava falando olha vocês vão receber muita coisa que vai deixar vocês muito alegres mas não fiquem alegres em casa venham para o lugar que eu vou escolher você e toda sua família e lá vocês vão se alegrar na minha presença em outras palavras não fiquem alegres sem mim alegrem-se comigo na minha casa tá certo era como se o senhor falasse bom eu vou construir uma casa mas eu não vou fazer comida eu vou dar a comida para vocês o ano inteiro aí quando vocês estiverem tudo lá e vocês prepararem tudo para comer não comam na sua casa venham comer na minha casa eu entro com a casa e vocês entram com a comida e era isso que o senhor estava falando para os filhos de Israel venham se alegrar na minha presença mas venham sozinhos não vocês e a sua casa essa deveria esse deveria ser o viver dos filhos de Israel e no versículo 2 ele repete e vos alegrarei perante o senhor vosso Deus vós os vossos filhos as vossas filhas os vossos servos as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco ou seja você vem para a reunião você traz todo mundo você desfruta o senhor você inclui toda a família não exclua ninguém ainda no capítulo 14 ele volta a dizer isso versículo 23 e perante o senhor teu Deus no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome comerás os dízimos do teu cereal do teu vinho do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas para que aprendas a temer o senhor teu Deus todos os dias no 26 ele volta a dizer come-o ali perante o senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa e aqui ele chega e diz isso é para que vocês temam o senhor teu Deus então o senhor estabeleceu essa essa prática para todos os filhos de Israel de ter uma vida comum não individual mas por famílias para desfrutar a benção do senhor irmãos essa é uma figura da vida da igreja hoje o senhor cuida de nós nos suprindo de tudo que nós precisamos o tempo todo e nos dá muitas alegrias tá certo mas não é uma alegria para eu me satisfazer pessoalmente apenas lógico que eu me satisfaço pessoalmente mas é para eu me reunir com todos os irmãos levar a minha família junto e ter um viver que expressa o senhor irmãos imaginem bem depois de um ano trabalhando na terra você pega o melhor produto da terra as primícias e leva para uma festa por sete dias aquela é a expressão mais elevada daquela terra os melhores frutos o melhor produto estava tudo ali não era não era o resto não era o que sobrou não o melhor estava ali o senhor o senhor deixa isso muito claro as primícias então isso irmão significa o seguinte o senhor o senhor nos fornece para o nosso viver tudo de que a gente precisa tudo e disso nós guardamos o melhor para o senhor e para viver a vida da igreja mas não só individualmente nós colocamos toda a nossa família nesse negócio é um negócio familiar a família inteira está envolvida e no capítulo 17 é isso então vamos para o capítulo 30 no capítulo 30 o senhor volta a lembrar os filhos de Israel olha o que diz o versículo 9 o senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos no fruto do teu ventre no fruto dos teus animais no fruto da tua terra e te beneficiará porquanto o senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem como exultou em teus pais se deras ouvidos a voz do senhor teu Deus guardando os seus mandamentos os seus estatutos escritos neste livro da lei se te converteres ao senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil nem está longe de ti não está nos céus para dizeres quem subirás por nós ao céu que nolo traga e nolo faça ouvir para que o compramos nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar que nolo traga e nolo faça ouvir para que o compramos pois esta palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para cumprir Paulo depois usa isso em Romanos para falar sobre o senhor que o senhor está perto de nós e que nós podemos invocar o senhor então o senhor estava dizendo para para os filhos de Israel olha eu vou cuidar de vocês eu vou cuidar da tua terra eu vou cuidar dos seus do seu gado do seu alimento de tudo mais mas vocês precisam se lembrar das minhas palavras vocês precisam cumprir as minhas palavras irmãos trazendo isso para nós hoje as palavras do senhor são o que? espírito e são vida o senhor é a palavra então hoje o senhor tem cuidado de nós em todos os aspectos e o senhor também nos tem dado a palavra ela não é difícil ela não está longe você não precisa atravessar o mar você não precisa subir aos céus ela está muito perto ela está na tua boca e no teu coração então irmãos o que nós temos de fazer é abrir o coração abrir a boca e falar e toda vez que nós falamos mais e mais essa palavra nos ganha nos satura nos permeia nos transforma nos ilumina nos lava nos tira as manchas as rugas então a vida da igreja é constantemente regada por essa palavra e o senhor pediu e falou e ordenou e insistiu e exortou e até mesmo advertiu que eles precisavam ter um viver mesclado com essa palavra eles precisavam ter um viver mesclado com essa palavra então no capítulo 31 versículo 9 esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes filhos de Levi que levavam a arca da aliança do senhor e a todos os anciãos de Israel ordenou-lhes Moisés dizendo ao fim de cada sete anos precisamente no ano da remissão na festa dos tabernáculos quando todo Israel vier a comparecer perante o senhor teu Deus no lugar que este escolher levará esta lerás esta lei diante de todo o Israel ajuntai o povo os homens as mulheres os meninos o estrangeiro que está dentro da vossa da vossa cidade para que ouçam aprendam temam o senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas estas palavras da lei para que seus filhos que não souberem que não a souberem ouçam e aprendam a temer o senhor vosso Deus todos os dias que viver de sobre a terra com a Uídes passando o Jordão para possuir o senhor estava muito preocupado irmãos muito preocupado da continuidade daquilo tudo que ele estava fazendo ele estava lidando com aquele povo pessoalmente e também por meio de Moisés mas Moisés ia passar e uma nova geração ia surgir como essa nova geração precisava podia ser preservada por meio da palavra então o que Moisés fez ele fez uma cópia do livro entregou para os sacerdotes e falou vocês precisam ler isso para o povo pelo menos de sete em sete anos de sete em sete anos com que idade as crianças vão para a escola seis para sete anos então ou seja a cada nova geração a palavra precisava ser falada cada vez que de sete em sete anos que eles se reuniam uma nova geração estava ali e eles iam fazer o que? eles iam ouvir para temer atentar e cumprir aquilo que o senhor estava falando lembre-se a fé vem pelo ouvir esse princípio está aqui no velho testamento já eles tinham de ouvir aqueles que tinham certa posição entre o povo precisavam ler a palavra e falar para o povo e todos precisavam ouvir todos precisavam ouvir então o senhor estava preocupado com as gerações seguintes por isso Moisés fez essa cópia copiou todos esses livros entregou para o povo e falou vocês vão fazer isso lembre-se que o senhor também ordenou que até mesmo os reis deveriam fazer um traslado da lei e ler todos os dias um dia o senhor falou vocês vão escolher reis os seus reis precisam fazer uma eles mesmos precisam fazer uma cópia da lei para conhecer a lei e eles precisam ler para quando governar o povo a minha lei vai ser o que vai dirigir o governo deles então essas essas advertências todas irmãos o senhor foi dando e alguma coisa foi se cumprindo quando a gente chega a Josué capítulo 24 Josué estava para se recolher os seus pais ele iria morrer muita coisa já havia acontecido foram mais 40 anos de conquista da boa terra muitas cidades foram conquistadas mas muitas não foram conquistadas muitos povos ímpios foram derrotados mas muitos não foram muitos deuses foram quebrados mas muitos não foram aquilo tudo ainda estava em mãos entre os filhos de Israel mesmo depois de 40 anos eles não conseguiram conquistar toda a terra havia muita coisa por conquistar o senhor foi fiel tudo o que ele falou se cumpriu mas o povo não foi capaz de conquistar toda a terra e Josué agora estava para se recolher os seus pais então ele reuniu os anciãos de Israel os principais do povo no capítulo 24 versículo 1 a gente lê reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquem e chamou os anciãos de Israel os seus cabeças os seus juízes os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus e olha o que Josué fala assim diz o senhor Deus de Israel antigamente vossos pais terá pai de Abraão e de Naor habitaram da lei do Eufrates e serviram a outros deuses ele chamou o povo e começou a lembrar desde quando Abraão ainda morava lá além do Eufrates ele não era um hebreu ainda e falou olha os seus pais os nossos pais adoraram esses deuses mas o senhor os tirou de lá os trouxe para esta terra mas aí por algum tempo o senhor pegou todo o povo e levou para o Egito onde havia outros deuses irmãos a gente não pode esquecer que o povo de Israel não era apenas escravo no Egito fazendo tijolo para construir cidade o Egito era um país cheio de idolatria quando você lê Êxodo o senhor quando tirou o povo de Israel ele não só executou o seu juízo sobre faraó mas também sobre os deuses do Egito os deuses do Egito que são os demônios por trás é que escravizaram o povo não permitindo que o povo voltasse para a boa terra para expressar Deus então quando o senhor executou o seu juízo sobre o Egito na verdade ele executou o seu juízo sobre os deuses do Egito então no Egito o povo tinha seus deuses também e agora eles iam morar na boa terra e a boa terra estava cheia desses povos pagãos que também tinham seus deuses então e o senhor já tinha feito com eles muitas coisas nesses anos todos por isso no versículo 14 versículo 14 Josué 24 14 agora pois temei ao senhor e servio com integridade e com fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito e servi ao senhor porém se vos parece mal servir ao senhor escolhei hoje a quem servais se aos deuses a quem serviram nossos pais que estavam além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais eu e minha casa serviremos ao senhor vamos dizer neste contexto que Josué fala essas coisas vocês tem toda opção tem os deuses além do Eufrates tem os deuses do Egito e se isso não for suficiente não tem problema tem os deuses da terra que nós vamos possuir agora tem Deus para todos os gostos e vocês podem escolher o que vocês quiserem mas eu tomo uma decisão eu e a minha casa serviremos ao senhor ele estabeleceu isso como um exemplo eu vou servir minha casa vai servir também aí nos versículos seguintes a gente vê que o povo respondeu longe de nós abandonar o senhor e servir a outros deuses aí no versículo 19 não poderei servir ao senhor por conta deus santo deus zeloso ou seja ciumento que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados se deixares o senhor e se deixares o senhor e servirdes a deuses estranhos então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos haver feito bem então Moisés Josué estava deixando isso muito claro vocês estão tomando essa opção ótimo é a melhor opção que você pode tomar mas seja sério seja sério sirva o senhor com integridade está certo e essa essa palavra que Josué estava dizendo ao povo era bastante solene para eles cumprirem quando a gente vai lá para o versículo 29 depois dessas coisas sucedeu que Josué filho de Num servo do senhor faleceu com a idade de 110 anos expulsaram sepultaram-no a sua própria herança em Timnath e Sera que está na região montanhosa de Efraim para o norte do monte Gaás versículo 31 serviu pois Israel ao senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo senhor a Israel então aquela geração foi toda preservada e a geração seguinte também provavelmente por essas duas coisas por falar a palavra e por tomar essa decisão aqui irmãos há uma há duas coisas que a gente precisa observar uma é falar o senhor ordenou para os filhos de Israel que eles deveriam falar dos seus filhos e os filhos para os filhos então essa é uma atitude a outra atitude é o que Josué fez a atitude de escolher o senhor e dizer eu e minha casa serviremos ao senhor essas duas coisas irmãos andam juntas nós falamos e nós tomamos posição todos nós devemos tomar essa posição não é apenas Josué tomou essa posição ele era o chefe da casa e a família toda seguiu hoje irmãos todos nós devemos tomar essa posição todos nós por que? porque depois quando nós chegamos a juízes capítulo 2 versículo 6 havendo Josué despedido o povo foram-se os filhos de Israel cada um a sua herança para possuir a terra serviu o senhor serviu o povo ao senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo senhor a Israel esse versículo é o mesmo que a gente leu lá em Josué faleceu Josué filho de Num servo do senhor com a idade de cento e dez anos versículo 10 foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após ele se levantou que não conhecia o senhor nem tampouco as obras que fizeram a Israel então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o senhor pois serviram aos bares irmãos que que pode ter acontecido para que uma geração se levantasse que não conheceu o senhor e que deixou de servir o senhor para servir os ídolos percebe irmãos a preocupação do senhor em relação aos filhos de Israel o fato de ele fazer instituir aquelas nós devemos nós devemos nos lembrar que todas essas coisas são exemplos para nós está certo todas as coisas são exemplos para nós o senhor instituiu a páscoa instituiu pentecostes instituiu o tabernáculo deu a lei escrita aqueles eram rituais que eles deveriam fazer é lógico a lei não podia dar vida nós sabemos disso hoje no novo testamento mas aquela era uma maneira que eles tinham de ser guardados para o senhor e tudo isso hoje tem um significado para nós aquilo que o senhor deu para eles era constante havia sacrifícios todos os dias de manhã e de tarde havia luas novas festas sábados um monte de coisas se você fosse cumprir tudo aquilo o ano inteiro o ano inteiro você tinha alguma coisa para fazer para o senhor por que o senhor fez tudo isso justamente para que o povo fosse do senhor porque o que estava em jogo aqui o que estava em jogo irmãos é que o senhor iria dar para eles muita abundância na terra eles iriam prosperar e qual era a tendência natural simplesmente relaxar o senhor abençoou então a gente esquece o senhor não havia nem inimigos o senhor derrotou os inimigos também então aí o nosso coração se desvia então o senhor instituiu todas essas coisas hoje nós sabemos quando o senhor Jesus veio tudo isso passou e o senhor é o cumprimento de todas essas coisas mas naquela época isso preservava o povo esse é o aio que paulo fala em gálatas isso guardava o povo para o senhor quando chegava o começo do ano tinha páscoa quando chegava 50 dias depois tinha um pentecostes no final do ano tinha tabernáculos havia o sábado todo sábado o que por que que o senhor instituiu o sábado para que eles se lembrassem do senhor tá certo era uma maneira que o senhor tinha de as pessoas se voltarem para o senhor e sair de si mesmas então o viver dos filhos de israel era para isso e era para incluir toda a família nessa questão mas aqui se levantou uma geração que não conheceu o senhor então irmãos imaginem bem com tudo isso que eles tinham de fazer o ano inteiro o ano inteiro todas as semanas todos os dias tinha sacrifício o sacrifício diário sacrifício da manhã sacrifício da tarde e isso e aquilo e oferta pelo pecado e oferta pela transgressão oferta voluntária oferta votiva e holocausto e isso e aquilo tudo se você fosse viver aquele negócio a sua vida era em função do senhor um judeu que quisesse viver de acordo com a lei vivia o tempo todo para o senhor e era isso que o senhor queria mas agora se levantou uma geração que não conheceu os feitos do senhor não viram tudo que o senhor fez no deserto não sofreram todas as advertências e estavam numa boa terra destrutando os benefícios da terra então eles se afastaram do senhor e foram para os deuses exatamente o que o senhor temia e aí quando a gente lê toda a história de Israel a gente vê que isso aconteceu muitas vezes muitas vezes eu gostaria de ler segundo crônicas capítulo 34 esse é o reinado de Josias e versículo 3 fala assim não versículo 1 fala que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar tem alguém de 8 anos aqui? quem tem 8 anos? ah é 8 anos ficou de 9 para cá então os Josias todos estão na reunião de crianças hoje tá certo? mas com 8 anos ele começou a reinar e no versículo 3 fala assim no 8º ano do seu reinado o 8º ano do seu reinado ele tinha quantos anos? 16 quem tem 16 anos aqui? levanta a mão quem tem menos de 16? é então tá bom tá bom ele estava com 16 anos e fala assim começou a buscar o Deus de Davi seu pai ele começou a buscar o Deus de Davi seu pai de quem era o Deus? por enquanto era o Deus do pai dele mas quando chega no versículo 8 fala assim no 18º ano do seu reinado 18º é o que? 18º ele começou a reinar com 8º mais 18º 26º quem tem 26º aqui? quem tem menos de 26º aqui? tá nós vamos parar por aqui tá irmãos não se preocupem esse aqui diz que ele havendo já purificado a terra e a casa o que é isso? purificar a terra e a casa purificar do que? dos ídolos Josias foi alguém que começou a destruir os ídolos os altares todas as imagens ele fez ele fez uma limpeza na casa na terra e na casa a terra era a terra de Canaã e a casa? era o templo mesmo no templo que Salomão havia construído eles haviam colocado imagens ali o próprio povo que o senhor fala vocês nunca me viram pra que vocês não façam nenhuma imagem de mim mas ainda assim eles faziam várias imagens de várias coisas e ainda puseram no no templo então Josias purificou a terra e a casa enviou Safã filho de Asalias e Maaséas governador da cidade e Joá filho de Joacás cronista para reparar a casa do senhor seu Deus no versículo no versículo 2 fala que ele começou a buscar o Deus de Davi seu pai mas aqui ele começou a reparar a casa do seu Deus aqui o Deus já não era o Deus dos pais dele era o Deus dele irmãos é isso que nós almejamos esperamos pra toda toda geração que tem crescido na vida da igreja que que o Deus dos pais deles se torne se torne o Deus deles que eles estejam não na igreja dos pais dele mas na igreja deles que isso se torne a experiência deles jovens vocês vocês não estão aqui por causa do Deus dos seus pais estão aqui por causa do seu Deus e essa não deve ser a igreja dos seus pais essa é a igreja e vocês são parte dela todos nós precisamos ter essa visão essa não é a igreja de ninguém eu sou parte da igreja essa é minha igreja e eu não estou seguindo ao Deus dos meus pais dos meus filhos da minha mulher do meu marido não esse é o meu Deus essa precisa ser a experiência de todos nós então quando Josias teve essa experiência olha o que aconteceu no versículo 14 quando se retirava o dinheiro que se havia trazido a casa do Senhor e o que Ias o sacerdote achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés aquele livro que Moisés escreveu e entregou para os sacerdotes e eles deveriam ler de sete em sete anos e eles não fizeram mais isso por um bom tempo ficou lá perdido na casa do Senhor perdido no tempo e eles acharam e olha o que acontece foram relataram e o versículo 18 diz Safan leu nele diante do rei o livro foi lido diante do rei quando o rei ouviu a lei ouviu a palavra ele falou está tudo errado ele já tinha se proposto a buscar o Senhor ele buscava o Senhor já estava purificando a terra mas aí veio a palavra e ainda iluminou mais então no versículo 21 ele fala ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá acerca das palavras deste livro que se achou porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo o quanto está escrito neste livro Josias percebeu irmãos que os pais haviam cometido um erro então agora irmãos eu gostaria de falar especialmente especialmente para os jovens por isso que eu digo essa não é uma reunião para os pais simplesmente mas é uma reunião para todos nós nem todos somos pais mas todos somos filhos está certo? aqui Josias percebeu um erro dos antepassados houve um erro esse erro trouxe graves consequências mas a atitude dele qual foi? foi de se arrepender e se voltar para o Senhor muitas vezes lógico a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais a responsabilidade de conduzir os filhos ao Senhor é dos pais e isso é muito claro não é da igreja não é dos irmãos que cuidam do serviço de crianças eles cuidam como um complemento mas a responsabilidade dos meus filhos é minha eu devo conduzir meus filhos ao Senhor mas isso pode por outro lado gerar nos filhos às vezes nos jovens certo sentimento de comodismo não a responsabilidade é dos pais eu não sou pai mas aqui Josias teve uma experiência que deve ser a experiência de todos nós ele descobriu que os pais falharam irmãos jovens os mais velhos por favor não não escutem o que eu vou falar mas vou falar só eu estou voltado para cá tem mais jovem do lado de cá do lado de lá aí tem mais velho tá com licença mas vocês já perceberam que os pais erram? já notaram isso ou não? os pais erram Josias percebeu isso mas não ficou falando tá vendo? tá vendo só eles erraram eu sabia eu dava isso mesmo eles não escutam ele se arrependeu e buscou o Senhor os pais erraram tudo bem mas essa é a minha oportunidade é a minha vida o Senhor está mostrando isso pra mim agora então no versículo 29 ele fala então deu ordem ao rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram o rei o rei subiu a casa e todos os homens de Judá todos os moradores de Jerusalém os sacerdotes os levitas e todo o povo desde o menor até o maior e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor houve um erro houve um erro mas ele corrigiu isso aqui chamou todo o povo e fez o que os pais os antepassados deveriam ter feito e não fizeram não fizeram? tá bom então daqui pra frente nós vamos fazer essa irmãos deve ser a atitude de todos nós não vamos ficar quando a culpa jogando a responsabilidade novamente eu digo a responsabilidade da criação dos filhos é dos pais mas hoje todos nós estamos aqui na vida da igreja e a responsabilidade da edificação da igreja é de todos nós todos nós devemos ter essa atitude acontecer alguma coisa errada antes tá bom então daqui pra frente nós vamos ser positivos em relação ao Senhor nós vamos ser positivos em relação a palavra nós vamos ser positivos em relação à edificação da igreja vamos em frente Josias fez isso e toda aquela geração foi guardada irmãos eles tinham os meios pra isso não fizeram porque não tomaram essa atitude Moisés escreveu os livros e entre eles eles mesmos falavam essas coisas então a responsabilidade cabia a todos eles vamos dar uma olhadinha no salmo setenta e oito salmo sete oito esse é um salmo enorme composto por uma pessoa chamada asaf diz que é um salmo didático o que é uma coisa didática uma coisa que ensina né salmo asaf escreveu este salmo didático pra que? pra ensinar então ele começa o salmo e lembre-se esses salmos eram cantados então esse salmo setenta e dois versículos eram cantados pelos filhos de Israel e você sabe que você guarda as músicas a letra da música quando você canta nós vimos isso hoje à tarde na oficina e é isso que nós fazemos com as crianças no serviço de crianças nós ensinamos versículos musicamos versículos pra que eles guardem se torne um bom depósito neles muito bem essa era uma prática comum dos filhos de Israel então aqui ele fala escutai povo meu a minha lei prestai ouvidos as palavras da minha boca abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos o que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais não o encobriremos a seus filhos contaremos a geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus mas de observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais geração obstinada e rebelde geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus e a partir daí ele começa a contar a história dos filhos de Israel até Davi eles cantavam essas coisas essa era uma maneira de ensinar essa era uma maneira esse era um recurso que eles tinham para cuidar da próxima geração então irmãos recursos havia mas não houve atitude de muitos deles de prosseguir o Senhor forneceu para eles tudo que era necessário para eles terem esse viver o Senhor deu a boa terra o Senhor deu os produtos da terra o Senhor deu um calendário para eles o Senhor deu todas as oportunidades para que eles tivessem um viver de desfrutar usando os termos de hoje desfrutar Cristo e expressar Cristo mas faltou por parte de algumas gerações essa atitude irmãos hoje o bastão foi passado para nós nós somos essa geração e tudo isso que era história que eram exemplos se tornou realidade no Senhor e hoje nós podemos desfrutar o Senhor é o cordeiro o Senhor é o templo o Senhor é o sábado o Senhor é tudo para nós então tudo isso está nas nossas mãos hoje e o princípio continua nós e nossa casa nós e nossa família se de alguma maneira houve algum problema no passado com relação aos antepassados a outra geração irmãos agora esqueçam isso tudo isso está na nossa mão o bastão está conosco nós precisamos prosseguir a edificação da igreja o cumprimento da vontade do Senhor está na nossa mão e a nossa família está junto conosco todos nós devemos ser incluídos isso devemos incluir todos que estão ao nosso redor e seguir positivamente ir em frente seguindo o Senhor seguindo a vida da igreja edificando pegando o evangelho cuidando das pessoas levando todos a cuidar disso dessa maneira irmãos dessa maneira o Senhor vai cuidar da nossa casa e a casa dele vai ser edificada quando nós nos preocupamos com a casa dele ele cuida da nossa nós devemos nos preocupar mais e mais com a casa dele nos voltar mais a casa dele e levar toda a nossa casa a servir o Senhor amém aleluia por isso no salmo 90 para concluir Moisés diz o seguinte Senhor tu tens sido nosso refúgio de geração em geração aleluia Senhor tu tens sido nosso refúgio de geração em geração nós somos uma geração irmãos houve gerações que já foram antes de nós se o Senhor tardar outras gerações virão mas o Senhor continua firme a palavra dele continua firme então nós devemos permanecer firmes no Senhor amém amém do